Antônia está entre as mais de 1.700 pessoas que, segundo a Prefeitura, vivem em situação de rua em Fortaleza. Sem endereço fixo há nove anos, ela tem dificuldade para ter acesso a direitos que devem ser garantidos a todos os cidadãos. A gente chega nos postos de saúde para se consultar, se tiver um acompanhamento do setopop, se não tiver atendido não. Por reconhecer essas limitações, a Associação dos Defensores Públicos do Ceará realizou uma ação, na manhã de hoje, que ofereceu serviços importantes a catadores e a pessoas em situação de rua. Começa hoje, que é o Dia Nacional da Defensoria Pública, hoje nós estamos comemorando esse dia, e termina em 19 de maio do ano que vem. O tema desse ano são defesas coletivas, e nas infinidades de defesas coletivas que nós atuamos no dia a dia, nós escolhemos as pessoas em situação de rua exatamente pelo altíssimo grau de vulnerabilidade que elas se encontram. Quem participou do evento pode, por exemplo, emitir documentos, receber consultoria jurídica, tomar vacinas e realizar testes de saúde. A gente quer tirar um documento, quer resolver uma coisa judicial, aí tem gente aqui para poder atender nós, né, que trabalha com reciclagem. Vários também tentam sair da rua aqui, mas vários não conseguem, não tem aquela força, porque a droga domina eles. O coordenador do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População de Rua, no Ceará, diz que as políticas públicas desenvolvidas atualmente no Estado são importantes, mas ainda precisam avançar. Para ele, o número de pessoas nessa condição ainda é subnotificado. Considerando também aqueles que estão no processo de saída da rua e às vezes não conseguem, voltam de novo. Então, há uma série de considerações que nos fazem perceber que esse número não é exato, né, que pode ser mais, com certeza. Isso!